Blitz do Sorriso. Foi com esse título que a Procuradoria Especial da Mulher da Lego, em parceria com a Assessoria de Atividades Culturais, nomeou um conjunto de ações para marcar setembro amarelo na casa. Entre as atividades, palestras e distribuição gratuita de sorrisos e abraços. O intuito é sensibilizar servidores e visitantes quanto à importância da saúde mental e da prevenção ao suicídio. Enquanto no mundo todo, principalmente no primeiro mundo, os índices já diminuíram, na América Latina tem aumentado. Então é uma preocupação nossa. No ano passado, em 2023, ocorreram 14 mil suicídios aqui no Brasil. E esse número é subnotificado, porque muitas famílias não incluem nesses números. Então a Procuradoria teve essa iniciativa de discutir a saúde mental dentro dos seus projetos que ela está encaminhando. Entre as palestrantes, a escritora Liliane Costa, que na oportunidade relatou a experiência que teve dentro de casa com o filho. Uma história de superação contada em seu livro, Aconteceu Comigo. Eu trago a minha história e trago também como foi possível vencer o problema. Há um tripé que devemos buscar. Os psicólogos, psiquiatras, Deus tem que ter fé para vencer esse problema. E nele também eu trago, como eu sou da área jurídica, eu sou formada em Direito, eu trago os planos nacionais, a legislação a respeito do assunto, o que tem sido feito e as estatísticas, principalmente quanto a crianças e adolescentes. Também teve uma reunião no Sagon da Casa para uma conversa sobre o setembro amarelo. Selene Lima ressaltou a relevância da Assembleia Legislativa a abordar o tema da valorização da vida. Eu acho que é um assunto polêmico, eu acho que é uma coisa muito boa, muito importante e muito esclarecedoras que você está levando para várias pessoas que estão precisando. porque às vezes as pessoas não dão assistência ao que a pessoa fala e às vezes você ouvindo, você vai dar mais atenção àquela pessoa que está necessitada.